Morreu hoje, aos 74 anos, o ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Genivaldo Galindo. De acordo com a família, ele deu entrada no hospital de Canindé sentindo falta de ar e foi trazido para Aracaju por conta do agravamento do caso. Ele foi levado para a UPA da Zona Sul e morreu enquanto recebia atendimento médico. Genivaldo Galindo era pernambucano e veio para Sergipe na década de 80. Em 1996, foi eleito prefeito de Canindé do São Francisco e reeleito em seguida. Não terminou o segundo mandato porque foi afastado o acusado de furtar as urnas no cartório eleitoral para queimá-las para encobrir fraude eleitoral. Meses depois, foi acusado de mandar matar o radialista Zezinho Cazuza. Ele foi condenado, preso, fugiu, foi recapturado e cumpriu a pena. Música Música